Carol Maia, muito obrigado. Não termina bem. Eu não conheço ninguém que se envolve com o mal que acabe bem. Eu não conheço. São raros. Eu não conheço nenhum deles aposentados. Não dá tempo. É muito jovem. E é uma herança maldita. Porque é um querendo tomar o negócio do outro, o ponto do outro. Eu falo do ponto que eu estou sendo muito educado. É um brigando por aquele espaço, por aquele território. E sempre sobra para os mais jovens. Já percebeu? Sempre sobra para os mais jovens. E há de quem for contra. Há de quem for contra. A sociedade está cada dia mais recolhida. A sociedade está cada dia mais amedrontada. E com razão. Ô, diretor, tem a reportagem hoje, Leandro. Tem a reportagem hoje. É verdade que roubaram até a delegacia? A Secretaria de Segurança não respondeu. Mas está em todos os portais. Vai ser o jeito eu ler o que está aí fora. A delegacia. Alguém sabe qual foi a delegacia? Alguém sabe informar? Acho que os jornalistas sabem. Parece, não. O décimo dito da alvorada, né? Levaram algemas. Levaram televisores. Pois é. Oi? Tropa de Elite 2 está aparecendo, né? Quer dizer, se estão roubando delegacia, imagina a tua casa. Se o cara invade uma delegacia, imagina a tua casa. Tu acha que tu está seguro? Tu acha? Ô, meu filho. É Deus por si, cada um. É Deus por todos, cada um por si. Reze. Diga em noite para que o mal não chegue a você. Reze. Ore. Saia de casa para trabalhar orando. Meu Deus, me proteja. Me livre do mal. Na volta, agradeça. Meu Deus, muito obrigado. Porque eu estou voltando para casa inteira. Meu celular está aqui no bolso ainda. Porque relógio ninguém usa mais. Carteira pior. Quem é doido? Estão invadindo delegacia. Agora, ficam querendo botar panos quentes. Ah, uma nota. Ah, não, não foi assim. Vamos ser realistas. Vamos ser realistas, pô. Olha, invadiram, invadiram. Vamos matar quem fez isso. Vamos dar resultado à sociedade. Vamos buscar os caras que fizeram isso. Porque quem fez isso é ladrão rafamé. Vagabundo. Não pense que a gente, portanto, não, né? Ladrão. Olha, ei, tu acha, tu acha que o traficante vai roubar o gêmeo em televisão? Isso é noieiro, safado, maconheiro. E quer liberar. Está vendo o que é que vai dar? Você está vendo o que é que vai dar? Se liberar? O cara não tem dinheiro para pagar. O que deve, não. Ele vai lhe roubar. Ele rouba a delegacia quanto mais tu... Ele entra na delegacia para roubar quanto mais a tua casa. Essa é a realidade. Ah, mas não. O Brasil está preparado. Temos que... É recreativo. Deixa o pessoal usar. Sabe? Meu diretor, amanhã, eu peço ao senhor... E a PV, preste atenção. Atenção, produção e jornalismo. Amanhã, amanhã neste programa, eu vou querer fazer uma demonstração do que é 40 gramas do que eles querem liberar. 40 gramas. Nós vamos pesar aqui no estúdio. Eu quero uma balança. Sabe aquelas de precisão? Aquelas... Aquela balança. Eu quero uma balança. Está ouvindo, diretor? Eu quero papel seda. Sabe aquele de fazer maconha? Sabe. Você sabe. Você sabe. É. É. Você sabe. Você sabe onde vende. É. Procure. Procure. Vai pensar. O diretor disse, eu não sei não, mas eu acho, nesse meio, deve ter... E tem nada. Tem não. Tem não. Nesse meio, não tem não. Tem não. Nesse meio, não tem não. Nesse meio, não tem não. Aí. Eita, meu Jesus. Aí. Orégano. Traga orégano. Feito aqueles maconhares que fizeram na porta da delegacia. Aí, traga orégano. E nós vamos pesar. Nós vamos enrolar os cigarrinhos. Quem é que é bom enrolar os cigarrinhos aqui? Olha aí, sério. É. Todo mundo é? É. Sei. Mas é de arte. Um que tem uma iniciação, né? Uma pré-paração. Então, amanhã, a gente vai fazer até bater 40 gramas. E eu vou mostrar pra você, de casa, quantos cigarrinhos dá. Vão transformar os jovens em médios, aliás, pequeninitos, traficantes. O seu primeiro negócio. Olha só. Primeiro negócio da sua vida. Você vai fazer o quê, meu filho? Estou iniciando no meio do tráfico, no mundo do tráfico. Estou começando com o meu negócio. Meu negócio é 40 gramas. Eu planto e ofereço. Amanhã... Doutor? Diretor? Doutor, quem? Balança, papel seda e orégano. Pervi a nó de tudo. Orégano. Pelo amor de Deus. Não, vai que pegue um colega dele aí. Né? Vai ser um rolo do inferno. Porque... Quem vai ligar pra Polícia Federal sou eu. Se você errar, quem liga pra Polícia Federal sou eu. Entendeu? Nem que você fique uma manhã, né? Pagando advogado. Vamos falar coisa boa. Vamos! Vamos!